DJ William, Betona, meu DJ! Safadeza, sacanagem, muita sucessagem Vem novinha, safadinha, perder sua habilidade Safadeza, sacanagem, muita sucessagem Vai, faz a filha e vê uma de cada vez Vai, faz a filha e vê uma de cada vez Vai, faz a filha e vê poder 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8 Vai, faz a filha e vê uma de cada vez Peraí, peraí, sem muito óleo pra nascer daqui, porra É sorrido e qualidade Vem com as amigas safadas Deixa de lado a timidez Faz coisas absurdas que nenhuma outra fez Baratino, fico solteira, tem safadeza, patrofa Faz a filha e vê uma de cada vez Tá suave, meu novinha, perder sua habilidade Safadeza, sacanagem, muita sucessagem Vem novinha, safadinha, perder sua habilidade Safadeza, sacanagem, muita sucessagem Vai, faz a filha e vê uma de cada vez Vai, faz a filha e vê uma de cada vez Vai, faz a filha e vê poder 1, 3, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8 Vai, faz a filha e vê uma de cada vez Peraí, peraí, sem muito óleo pra nascer daqui, porra Bota o capacete que é mais uma medrata da ter produtora, porra Tchau.